Música Todos vocês aqui que ouvem minha voz, vocês vão relaxando cada vez mais, isso. Só que a partir de agora todas as sugestões elas vão embora, todas, todas as sugestões elas vão embora. Você vai se lembrar logicamente de tudo que aconteceu aqui, vai se lembrar de tudo, tudo volta ao normal. Todas as sugestões elas vão embora e tudo volta ao normal, só que eu vou deixar uma sugestão agora pra você nesse momento. Você que ficou até o final, você merece um prêmio. A gente trouxe, e por nossa conta, por conta do Magicamente, uma bebida. Você vai poder beber a bebida que você mais gosta. Pode ser vodka, whisky, pode ser cerveja, pode ser água, refrigerante, o que você quiser. É por nossa conta. E a gente trouxe um garçom muito especial pra servir essa bebida pra você. É. Só que esse garçom é um gogoboy na verdade. É um gogoboy, a gente trouxe especialmente pra servir essa bebida pra você. O nosso gogoboy, ele vai trazer a bebida da sua preferência. Quando você abrir os olhos, você vai querer mais muito tomar a sua bebida, porque você ganhou essa bebida. Só que esse gogoboy, você vai ver que ele tá de avental na frente. Só que atrás do avental ele tá pelado, ele tá sem roupa. O nosso gogoboy peladão vai servir essa bebida pra você. Logicamente, ele tá com o avental, só que atrás do avental ele tá completamente pelado. Você aceitando a sugestão agora? 3, 2, 1. Olhos abertos. Uma salva de palmas pros nossos astros. Porra, obrigado a cada um de vocês pela presença. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Por isso, antes de vocês saírem, vocês merecem uma bebida. A gente trouxe um garçom muito especial pra servir essa bebida pra você. Por favor. Garçom, vem, traz essa bebida pra galera agora. Vem, vem. Vem. Tchau. Vem. Tchau. 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 Vem. 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 Serve a bebida. Vem. Vem. Servir. Take it. Tchau. 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 Ai. Pega a minha vida, vai. Pega a minha vida, sai. Pega a minha vida, vai. Pega a minha vida, vai. Você pode deixar a minha vida. Pega a minha vida, vai. Vem, serve. Serve, vai. É o nosso Go-Go-Boy, vai. Ah, não, 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 não. Ah, não. Ah, não. Vai. Vai. Ah, não. Vai. Ah, whoo. Vai. Can't live to live. You can't live. Ah, não. Ah, não. Mano. Uma salva de palmas para o nosso garçom, puta que pariu, curtiu? Muito, gostou, passa perfume para mim, passa o nome do perfume, ah da porra, da hora né, muita palhaçada gente, feio para caralho, legal né, muito legal, muito bonito, deixa eu pegar o meu copo, muito bonito, peraí deixa eu pegar, curtiu aí irmão? Puta cara cabeludo, mano, e aí? É, estranho né? A bebida? Também, ah também, tá bom, dá aqui a sua bebida, tava bom né? Tava bom, gostei, legal, bebida, qualidade, é, ontem ele foi, ontem tinha gente querendo pegar a bunda dele, hoje ninguém quis né, mas tá bom, percepção da realidade, É, aquela um percebe do jeito que, peraí, segura os copos aqui Edu, só segura aqui os copos Edu, mas o Sani tem que voltar, espera então, nesse momento, olhos abertos ainda, ele volta, o nosso garçom, ele vai voltar com roupa, pode voltar nosso garçom, uma salva de palmas para ele, olha ele aí, you can't leave, bonitinho, vai lá. Pessoal, a gente preparou uma surpresa para todos vocês, ó, todos vocês vão poder passar por uma experiência incrível agora. Tá bom, tá bom, tá bom.